Sou do Fado A falar Não posso dar Mas ponho alma a cantar E as almas sabem escutar Chorar e chorar Poetas do meu país Trontos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se você Não estivesse em meu lado Então não havia fado Nem fadistas como eu sou Nesta voz Tão dolorida É culpa de todos vos Poetas da minha vida É loucura Ouço dizer Mas bendita esta loucura De cantar e de viver Jurei 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 Poetas do meu país Trontos da mesma raiz Trontos da mesma raiz Toca E se vocês Não estivessem Em meu lado Então, não havia fã Nem fãistas como o sul Obrigado